Fala galerinha, e aí beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim galera, comigo gratis a Deus tá tudo bem. Meu nome é Paulo, sou de Salvador Bahia e eu tenho essa POP 110i aqui, estou a bordo dela em 2017. Galerinha, hoje tirei o dia aqui para dar um rolê aqui para o Salvador, no período de carnaval e eu queria passar lá na parte do circuito agora de manhã. Eu não curto muito ir para a festa em si, mas queria passar lá só para dar uma olhadinha, ver como é que está, a organização, as estruturas e aproveitar e estar filmando para vocês aí. Para quem não é de Salvador e até para quem é também e não conhece como é o carnaval daqui, vocês vão ter pelo menos uma ideia aí. E aí a gente vai estar passando por lá, vou estar mostrando a avenida, o Senhor Amaral e o Gustavo. A gente está aqui agora na região da Maralina, acabamos de sair da região da Pituba, que é a Maralina e logo ali na frente, Rio Vermelho. Onde rola o encontro de motos aí e hoje vai ter, hoje é quinta-feira, hoje vai até ter. Mais tarde bem provável que eu esteja aí com a Ninja. Então, vamos estar mostrando para vocês aí, vocês vão ter uma ideia de como é o circuito aqui do Carnaval de Salvador. A cidade está bem cheia, essa época é muito turista aqui, muito turista mesmo, então fica bem cheia. O trânsito até que está legalzinho, mais tarde que vai estar mais complicado, tem muitas ruas que eles fecham, mas agora pela manhã é mais tranquilo para estar mostrando para vocês aí. Já estamos aqui na região do Rio Vermelho, estamos chegando aqui no Largo da Mariquita, que é onde tem o encontro de motos, logo aqui na frente. E aí depois do Rio Vermelho vem a Viondina, a Barra, que é o foco do Carnaval, a galera cola mesmo. Tem outras áreas, como Campo Grande, né? Pelourinho também rola, mas acredito que a massa venha para aqui mesmo. Bom, aqui é o Largo da Mariquita, que rola o encontro de motos, né? Está vazio por enquanto, mais tarde deve estar mais cheio. E ali está parecendo que vem chuva, viu? Está fechado. Vamos lá. E aí Sacanagem, o cara para ali A galera que quer virar para o lado de cá não consegue porque o abençoado não quer virar ali Mas parou na parte da galera que quer virar Complicado É, o tempo não está legal não, viu, não está legal mesmo Olha a zona do marzão aqui em Salvador Coisa linda, não é? É muita alerteza Um posto de polícia aqui E aí 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 é o camarote salvador se não me engano aqui ó lindão bonito é um dos mais caros né é a estrutura do camarote muito bom imenso 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 é bem bonito mesmo né bem bonito mesmo aí tem um aqui em cima aqui uma passarela né olha que linda planeta blande quarenta é só os camarote top e vamos subindo aqui no sentido barra tem outro camarote aqui o vilamix a estrutura dos camarotes é bem camarote da PM da PM Bahia a estrutura é muito boa tá aí naquele escol beats camarote clube é o lá, o tri, tribus não sei se é assim que fala mas isso aqui galera aqui é o circuito mesmo e aí estamos chegando já aqui na barra que já é o Cristo né na barra aqui tem até um trio ali ó pessoal da polícia olha o tamanho do trio eita estão levando o menino aqui ele já tá aprontando eita estão levando o menino aqui é o o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí CBT Vai vir aqui É galera, aqui é a barra em si O farol da barra fica logo ali na frente Eu não sei Se a gente consegue Acho que a gente não vai conseguir ir pra lá não Mas é isso Aqui é a barra, um pouquinho mais pra frente Ali é o farol da barra Mas Como vocês viram aí, tá tudo meio que bloqueado E não vou tentar Ficar entrando assim Mas é isso aí Esse aí é o circuito principal Um dos, tem outros Mas esse é o que eu considero principal E Dá pra ter uma ideia De como é o Carnaval de Salvador Vocês viram aí os camarotes Deu pra ver um trio Mas é isso aí galerinha Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço pra vocês Obrigado por ter acompanhado E é isso aí Se inscreve no canal Curte, compartilha E Valeu galerinha Grande abraço pra vocês E fui! E aí Obrigado.